Fala meus jovens, como é que vocês estão? Só na expectativa? Nós estamos aqui só na correria como sempre, esse sol lindo, maravilhoso que está batendo aqui, ainda no finalzinho do Estadão de Rondônia, no finalzinho mesmo que daqui uns quilômetros já estamos no Estado do Acre, na correria, como é que vocês estão? Aqui é onde nós chuta, tá tudo com o pé, vambora com a gente, vamos embarcar nessa jornada agora, vamos entrar no Estadão do Acre, vamos mostrar para vocês agora, que agora é o Acrão na correria como sempre, né? Simbora para o vídeo! Então meu povo, cheguemos aqui na divisa do Estado de Rondônia com o Acre, aqui é onde que muda a nossa linguagem agora, nossa linguagem vai ter que mudar agora, para entrar no Estado do Acre agora, né? E vamos ver se é um mito que roda no mundão aí, diz que o Acre tem dinossauro, rapaz, o Acre é um lugarzinho abençoado, só que poucas pessoas conhecem o Acre, né? Principalmente as pessoas do Sul, por isso que tem esse mito que rola, rola aí, roda no mundão, diz que o Acre tem dinossauro, mas o Acre é um Estado abençoado, né? Foi isso, né? É, meu Deus do céu! Ô mano, o pistão pescoço grande, né? Hã? Ficou pescoço grande, será? Pois é! Eita maravilha! Então meu povo, é aqui ó, a divisa Achre com Rondônia, aqui, tá Xamimno. Do lado de lá já faz trio, do lado de cá é só... Então, deixa eu falar para vocês Eu vou falar algumas palavras para vocês E vou deixar filmando a pracona aí Porque vocês já estão enjoados de ver minha cara já nos vídeos? Então vamos ver a cara da Jasmine agora Cuidado, olha o carro, hein, tá bom? Eu vou fazer as perguntas e a Jasmine vai responder E se ela não saber responder, eu respondo, tá? Esse lado que a gente está aqui Aqui para cá é Rondônia E para lá é o Acre, tá? E a Praca, né? Então vamos ao seguinte Rondônia, a gente vai fazer a travessia para o Acre Como é chamado, entendeu? Como é chamado represa no estado do Acre Fala de novo, bem pertinho Açude Açude é represa, né? É, então tá bom, gente Vamos voltar para lá Vamos voltar para lá agora Que a Jasmine vai fazer uma pergunta agora para mim agora, né? Vamos voltar aqui para o estado de Rondônia aqui de novo E aí ela vai fazer a pergunta para mim Hein, amor? Como que se chama facão no estado do Acre? Só que eu só posso responder para lá de lá, né? Vem cá Facão Aqui no Acre é chamado de Tessado Tessado é facão Vamos para cá para o estado de Rondônia De novo para fazer a pergunta Vamos ver qual a pergunta agora Então simbora, meu povo Estou aqui no estado de Rondônia Vou fazer outra pergunta para a Jasmine aí na correria Ô Jasmine, aqui no estado de Rondônia Loteamento Sítio, né? Que é mais grande Sem ser chacra É mais alqueiro, né? No caso 20 alqueiros, 24 alqueiros São considerados sítios Então como é que se fala sítio aqui Aqui, sítio aqui em Rondônia Como é que se fala sítio no estado do Acre? Fala para nós Responde aqui Vamos para o lado de lá Para você responder rapidão aqui Para os inscritos aqui Para ver como é que é Que é chamado sítio no Acre Como é que é chamado sítio no Acre? Sítio é colônia Colônia? 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 Eita, maravilha Então, gente Vocês já sabem que sítio é colônia Aqui no Acre, né? Vocês vão desculpando o sol aí Que o sol está rachando O sol está rachando Aqui o sol é brilhoso Eu já falei para vocês Que em Rondônia aqui O sol é brilhoso Brilhoso mesmo O Rondonense da Rodagem Não deixe de fazer os vídeos Para vocês, né? Na correria aqui, né? Agora vou perguntar Para o Rondonense da Rodagem Mais uma pergunta? Mais uma pergunta Do lado de Rondônia É, tem Rondonense da Rodagem Como é chamado Estrada aqui no estado de Rondônia E linha Lá no estado do Acre Como é chamado? Tem que ir lá para responder, né? Eu não vou saber responder É lá, a visão já é outra, né? Vamos embora Porque Rondonense da Rodagem Aqui cai na cabeça minha Aqui já abre os esquemas do Acre Entendeu? Aqui, né? Então aqui já estou no estado do Acre Então, eu já até esqueci a pergunta Fala a pergunta de novo aí Que eu esqueci Como é chamado linha? Linha é chamado Ramal Aqui no Acre As entradinhas Estradas E não sei o que Tudo é ramal Aqui no Acre Só fala ramal Aqui já está tudo na correria Vamos embora para mais uma pergunta Então, meu povo Essa aqui é interessante Essa aqui é interessante E eu vou responder para vocês aqui Juntinho com vocês aqui Eu vou responder no estado de Rondônia Porque essa aqui é cabulosa Essa aqui é cabulosa, não é, Jazminha? Oi Não é cabulosa? Essa aqui é a cereja do bolo aí Que vocês tinham que saber Porque eu não posso deixar Os meus inscritos não saberem Essa aqui Eu tenho que... Não tem, amor? Essa aqui é cabulosa, não é, amor? Essa é de suspender mesmo, né, amor? Essa aqui, gente Vocês precisam saber Como é que é chamado lá no estado do Acre, entendeu? Mas eu vou responder aqui na Rondônia para vocês aqui Eu estou cansado de ir para lá correndo Deixa eu falar para vocês Aqui, Rondônia É para lá, né? Para lá Vamos para lá Vamos para lá E não sei o que Vamos para lá Vocês estão entendendo? Vamos para lá Vamos para lá Vamos para lá Rondônia é assim Vamos para lá Não é mesmo, Jazminha? É assim, vamos para lá, gente Vamos para lá Vamos para lá Rondônia é assim Vamos para lá Agora você sabe como é que é chamado Lá no Acre Vocês sabem como é que é chamado lá no Acre? Bora lá no Acre Uaculá 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 No Acre No Acre É chamado assim, gente É chamado Uaculá 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 É que eu tenho uns amigos ali no Acre É que eu tenho uns amigos ali no Acre, né? Então quando eu vou conversar com eles É isso Uaculá 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 Eu fico rindo, cara Mas é bom demais, né? O nosso Brasil, gente É rico O nosso Brasil É rico Tem culturas diferentes Tem paisagens diferentes Muitas coisas diferentes Sem sair do nosso Brasil, entendeu? Sem sair do nosso Brasil Tem muita coisa diferente Muita coisa abençoada Muitas coisas que a gente precisa de saber Entendeu? Porque, cara Uma mudança de um estado para o outro Já dá uma diferença enorme, entendeu? Os palavreados Aqui já tá fazendo frio, ó Ali mesmo, né? Aqui já tá fazendo solzão Aqui já não tem dinossauro Ali já tem, entendeu? Ó, gente Eu amo o estado do Acre Eu, mais, as meninas Amo o estado do Acre Nós já visitamos o estado do Acre Eu acho que umas 3, 4 vezes já Né? De moto Já fomos de motorhome lá Só que nós não tinha canal ainda Nós amamos o estado do Acre Nós ficamos em Rio Branco Mais de um mês Fomos pra Taruacá Feijó Tudo no Acre Fiquei mais uns 3 meses pra lá Então a gente tem um pouquinho De conhecimento com o Acre, entendeu? Porque a gente já vem Uns 3 vezes aqui no Acre já Então é maravilhoso Eu tenho muito amigo no Acre E eu gosto de estar no Acre Né? São as pessoas maravilhosas São as pessoas abençoadas E eu amo estar no Acre E esse vídeo aqui Que eu queria falar pra vocês Eu queria falar essas coisas Do Acre pra vocês Pra vocês Pra vocês estarem por dentro Desse estadinho tão pequenininho Em cá Um estadinho abençoado E é o estado mais longe, né? Eu sou o estado mais distanciado É, esse é o mais distanciado O estadinho mais distanciado Que fica divisando Com o Peru, Amazonas E ali, Bolívia Na correria, né? Então, Rondonense da Roda Tinha que falar isso pra vocês Meus inscritos abençoados Que Deus continue abençoando vocês Que eu sei que Deus tá com vocês Porque vocês É gente boa demais Tá com nós também O Rondonense da Roda Vai ficando por aqui Tudo de bom, meu jovem Que Deus esteja em mim Que Deus esteja em mim e em vocês O Rondonense da Roda Vai ficando E valeu E valeu O Rondonense da Roda E valeu Se inscreva no canal.